Om Namo Bhagavate Vasudevaya Muito bem, boa tarde pessoal, feliz de estar com vocês aqui, porque estava estudando um montão agora para chegar aqui na sessão e aí falava, pô Damascê, mas você sempre chega com slides novos na hora da sessão? Esse é meu dever, uma parte do meu dever é entregar slides para vocês, para vocês estudarem e outra parte do meu dever é chegar com slides novos para vocês falarem, hum, que gostinho bom, nossa Mas antes da gente chegar nos slides, eu gostaria de comentar também um pouco da minha vivência agora, há pouco porque eu estou indo dormir na obra e o meu cajão não está lá e etc eu fiquei com a minha aplicação de, né, antes eu dar um pouquinho mais vateada eu já comecei a ver que meu olho começou a arder, olha só, coisa interessante então, às vezes a nossa rotina dá uma descanguelada e aí a gente vê, é, realmente vale a pena ficar passando aquele trequinho no olho todo dia e etc hoje eu estava lá, pintando o negócio da biblioteca, porque se tudo der certo ela vai ficar lá 30 anos a prateleira e aí eu estava com as costas meio que assim, um pouco catimbadas hoje o Namastê ficou de severino Namastê na obra e aí eu, voltando um pouco ao nosso tema de dinachariá, né eu peguei, aproveitei que eu estava passando, botando óleo ah, isso fica a dica, ok, nota de rodapé sempre que você for botar óleo nos frascos, faça perto de uma hora que você possa fazer a oleação porque vira e mexe, vai vazar aí lá, cagou o óleo de gergelim todo, meu vado falou que maravilha, que delícia, delícia aí eu passei óleo de gergelim nas costas e tal que eu falo, nossa, que saudade aí, resumo da ópera, eu fiquei no almoço uma hora pegando sol nas costas que tem uns potes ali na janela da sala que dá pra fazer isso no geral eu ponho o sol no joelho fiquei suando, suando, suando e comendo, suando e comendo e suando e comendo, no final meu vado falou nossa, eu tô tão feliz, cara, eu tô tão feliz com a vida nesse momento então, é assim a gente ter flexibilidade pra incorporar o caos na nossa vida é válido porque às vezes o caos vai estar lá alto volume, certo? e a gente saber, tipo, sambar e capoeira que é bom, não cai, quando ele cai, cai bem e berimbau, berimbau, vamos nessa, ok? mas, passar a óleo nas próprias costas é um desafio aí você passa com o antebraço, ok? aqui no meio das costas você passa meio que com o antebraço aí mais pra cima dá pra puxar aí funciona, funciona bem claro que se puder pedir pra esposa passar é bom mas se ela estiver na obra não vai dar certo ok? bom, então na sessão de hoje eu preparei uns slides extras de materiais que a gente consegue comprar no India Abundance porque um dos focos da gente aqui é vocês conseguirem aplicar coisas, certo? e não ficar estudando um monte de Ayurveda avançado do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático aquilo dali só entrega nos Estados Unidos como vocês vão ver, o cajal do Samadjá ok? temos muitos slides, mas vamos às perguntas pra começar, pra valer vamos lá pro chat lanfarinas podem ser compradas no mercado livre mesmo? pode, faz a menor diferença mas, o óleo é bom que seja um óleo de gergelim ok? lá na Índia eles usam umas misturas de óleo mas o Ayurveda mais tradicional gosta da ideia de que seja óleo de gergelim queimando mesmo que a pessoa seja pita ok? é um aspecto cultural que não está assim tão escrito no texto mas tem várias coisas que não estão escritas no texto gente, lamento na verdade tem bem pouca coisa escrita nos textos andar descalço enfraquece o músculo dos olhos uma das recomendações que eu conheço de Ayurveda é você andar no orvalho de manhã cedo pra melhorar a saúde dos olhos como que essa mágica acontece como que aquilo dali lubrifica ou estimula o teu olho não sei é uma questão, digamos assim bastante difícil de um ponto de vista fisiológico fazer uma relação causal mas é aquele Ayurveda da roça de manhã acordar e pisar no chão que está com o orvalho segundo o Ayurveda indiano da roça ajuda a manter a saúde dos olhos quando é que você vai fazer isso no orvalho no Rio de Janeiro? você não vai fazer então assim, tipo, foguera balta entendeu? não é uma questão pragmática pra você o que eu gostaria de propor a vocês pelo menos assim daqui a umas 3, 4 semanas quando o Índia Bounda já tiver chegado na casa de vocês é pegar e fazer a aplicação do Netramretam que é o que eu vou recomendar pra vocês como sendo assim recomendação geral e fazer Yoga dos olhos enquanto tá aplicando o colírio ou o iDrop ok? só aplicar o iDrop o Adival fala não, tem que dar aquelas 7 piscadas eu sei, mas assim fazer Yoga dos olhos com o com o iDrop, gente é o que eu faço e o que eu vejo que dá resultado deu tanto resultado que quando eu fui no oftalmologista ela disse que o meu nível de a miopia tinha diminuído um pouco ok? então uma parte da nossa vocês já escutaram essa frase trágica? todo mundo vai ter glaucoma? vocês já escutaram isso de algum oftalmologista? estamos todos vacinados a todo mundo ter glaucoma esse é um lugar normal digamos assim da normose ok? e a nossa perspectiva é fazendo Yoga dos olhos botando o iDrop botando o Kajal e etc a chance da gente ter glaucoma não é assim 100% da população ok? todos teriam vista cansada mas glaucoma não sabia então da mesma forma como quando a gente faz 40, 50 anos a gente precisa começar a fazer um pilates e etc para fazer reposição muscular e óssea a gente precisa ter um cuidado mais específico para evitar a degeneração do nosso olho que é um treco bem um dos instrumentos mais complexos avançados e delicados no corpo humano é o olho o bichinho sim, elaborado Deus estava inspirado quando resolveu parar para, digamos, trabalhar naquele projeto então vamos lá colocar Kajal e dormir à noite a princípio para mim não tem o menor problema a não ser que a pessoa já tenha um excesso gigantesco de capa no olho que não é muito comum hoje em dia ok? outro dia nesse dia que eu senti o olho meio já ressecado eu botei de noite porque eu não tinha botado durante o dia e fui dormir não é o que eu faço mais comum né? eu acho que eu comentei com vocês tá num dos vídeos eu costumo botar o Kajal lá por volta de umas oito, nove da manhã porque aí já deu tempo de sair um pouco da gosma meu olho, assim, né? acreditem eu sou mais capa então, assim eu já não acordo com o olho ressecado e etc ok? e eu coloco isso bem na hora que eu vou sentar na frente do computador pode passar na pálpebra de cima? pode passar na pálpebra de cima eu passo no cílio eu não tenho habilidade pra passar na pálpebra de cima, não eu não consigo mas eu limpo o dedo no cílio ok? e a gente vai potencialmente conversar mais pra frente de que um dos sinais de que teu olho tá saudável é que teus cílios estão firmes, cafinhas ok? lustrosos que é um verso, na verdade, do Ashtanga Sangrar mas vamos lá exercício de palming é muito relaxante vejo muito diferente depois palming é o que? a pressão? sim tá botar calor eu limpo o dedo na sobrancelha eu já limpei isso durante um tempo a minha esposa não permitiu que eu continuasse tem questões ayurvédicas, gente que devem ser decididas em casal aí yoga dos olhos faço yoga dos olhos quando eu tô fazendo cocô é muito simples eu sento lá fico fazendo cocô e aí fico fazendo yoga dos olhos agora que a nossa casa nova é com vaso turco eu não sei se eu vou continuar com essa rotina porque fazer yoga dos olhos no vaso turco já é talvez um pouco demais pro pranavaio aqui do menino mas eu fico ali cinco minutos fazendo yoga dos olhos e eu sei que na minha superior direita no meu, digamos assim, sei lá, nordeste eu tenho um acúmulo de muco aqui que é meio que eterno então todo dia quando eu passo o olho, ó, se eu botar o olho lá agora no superior direito eu sinto meio que um pouco de dor porque é um lugar que congestiona o muco ok? então uma das coisas que eles fazem de oftalmologia ayurvédica é pressionar os três marmas acima da sobrancelha e os três marmas abaixo da sobrancelha pra fazer um diagnóstico se você tá com algum grau de acúmulo de muco excessivo ok? se você apertar esses três pontos que é perto do nariz no meio e onde meio que teoricamente termina a sobrancelha esses são lugares que a gente pode constantemente fazer um pouco de acupressão pra... ó, e o meu da direita dói porque que é dor ou... de muco? é porque... OM NARAYA NAYA VITMAHE VASU DEVAYA DHEIMAHE TANNO VISHNU PRACHODAYAT OM 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 Obrigado.